O peitolão continua. Paraibanos e paraibanas, pagamentos oriundos dos kits robóticos a pessoas ligadas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, kits esses comprados a empresas ligadas também a Arthur Lira, via orçamento secreto, só alertam para o óbvio. O orçamento secreto começa mal na origem e termina pior no destino. É uma veia de recursos públicos para moer a máquina de reeleições. Mas até aí nenhuma novidade. A notícia nova é que o governo Lula está destravando o pagamento dessas mesmas emendas em troca de votos no Congresso Nacional. O orçamento secreto é uma espécie de mensalão institucionalizado no governo Bolsonaro. Uma malandragem legislativa. E agora Lula está continuando esse mercado e a compra do que antes condenava. E o Brasil, nós, seguimos pagando o preço da corrupção.